Claro que fica todo mundo como nós também o fazemos, ficamos monitorando a situação do número de casos de Covid em Campo Mourão, que é a nossa cidade. É por isso que a gente sempre vem falar com o diretor técnico do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, que é o doutor Renato, que vai falar pra gente. Doutor, todo mundo sempre em rodinhas de amigos, fica todo mundo perguntando sobre máscara, sobre essas questões de passar álcool em gel. E aí vem aquela pergunta, como é que está a relação de o que acontece lá fora com a Santa Casa? Como é que nós estamos, números de leitos aqui na Santa Casa? Nós recebemos este aumento de pacientes sim, tá certo? Existe um aumento discreto de pacientes na entrada, são pacientes muito jovens que tem vindo ultimamente aqui pra consultar com a gente. Então, assim, realmente sobe, nós temos hoje cinco pacientes na UTI e cinco pacientes na clínica médica. Então, temos leitos ainda, temos quatro leitos livres, SUS, pra esses pacientes de Covid, e temos o atendimento particular e convênios que também temos pacientes, e temos também vagas na clínica Covid, mas vem chegando o paciente, maioria jovens, os jovens eles sofrem menos com este problema. O idoso que ele realmente decai bastante, o idoso, a gente tem muita dificuldade, pacientes que já tem outras comorbidades, diabetes, pressão alta, obeso, né, esse paciente ele sofre mais, aí o jovem passa pro idoso, né, então, em casa, né, e esse é o problema. Agora, mortes, como é que nós estamos com, infelizmente a gente tem que falar, como é que estão os números da morte do caso Covid? Nós tivemos um óbito nessa noite passada, né, uma paciente de Mamborê, né, então ela não vem, ela não soma pra gente aqui de Campo Mourão, mas é um óbito, né, que a gente sente muito, a gente sente isso na pele aqui, né, os óbitos eles eventualmente acontecem, né, então a gente luta contra isso diariamente, mas nem sempre é possível, tá, mas teve um óbito, liberou um espaço, já entrou mais um paciente e ficou na mesma, esse número de vagas, número de leitos ocupados. Quando o senhor fala de números de vagas, porque o senhor tem disponibilizados aqui, quantas vagas na Covid? Pra UTI Covid, nós temos nove vagas, nove leitos SUS, tá certo? Os outros que a gente disponibiliza são particulares de convênios, né, e aí dobro este número pra clínica Covid, né, então eu tenho 18 leitos disponíveis pra pacientes que não estão muito ruins, eu tenho 18 leitos Covid, então, pra clínica Covid.